Você tem que explorar o que você tem de bol. Ouvido é ruim? É, então seu olho é bol? Então usa seu olho. Suas pernas são boas? Usa suas pernas. As pessoas perguntam, mas como que esse cara aprendeu a operação? Dá pra aprender. Tem que querer. Sou o Elisandro, tenho 41 anos, sou cirurgião e sou um surdo que ouve. Na minha infância, eu tenho lembrança de escutar bem as coisas, mas que em um certo momento, eu não me lembro se eu tinha acho que 5 ou 6 anos de idade, eu tinha uns comportamentos como sentar colado na televisão porque eu não escutava, de pedir aumento do volume, não estou entendendo nada. E como eu sempre fui muito estudioso, tirar notas boas, não bati com quem era surdo, porque as pessoas com surdez tinham mau desempenho na escola, era essa. O que se transparecia para os educadores. Primeira vez que eu fui no motorinho lorongologista para fazer um exame, para constatar surdez, eu já tinha 18 anos, foi para tirar carteira de motorista. Quando eu fiz a primeira geometria, eu já estava no fundo do pulso, de perda de cheve. Eu já estava fazendo faculdade de medicina, aí eu comecei a usar o aparelho, então, bilateral, e esse foi o erro para mim, não foi diagnóstico, o erro foi tratamento. O aparelho ampliava tudo ao mesmo tempo, então, era ensurdecedor o negócio, mas eu batichava ele lá. Eu não desligava, eu desligava só para dormir. Mas depois de dois anos disso, eu falei assim, tem uma coisa errada, não é possível que leve mais de dois anos para se adaptar. E como ninguém me deu uma resposta, a resposta que eu ouvi é assim, você está usando mesmo o aparelho? Eu desliguei e falei assim, não preciso disso, vivi até hoje sem isso, vou continuar vivendo sem isso. Antes de fazer a prova de residência médica, rolou muitas coisas, né? Pô, mas como é que eu vou fazer cirurgia? Será que existe uma máscara transparente que eu possa continuar lendo lábio? Como é que eu vou me adaptar a isso aí? A manobra que eu tive para poder me virar na parte de cirurgia, aprender a operar, foram os vídeos, né? Eu assistia muito vídeo de gente operando, eu entrava em campo de cirurgia que não fazia nada, só para ficar olhando a pessoa operar. Até reuni na cirurgia, você falou, professor, você tem um tempo? Não, porque se eu fiz assim, você fez assim, sabe? Eu fui fazer minha cirurgia aos 37 anos de idade. Se eu fiquei surdo aos 5, são 32 anos ralando. 32 de muito sofrimento, de adaptação e de não deixar isso te deixar, como é que a gente vai dizer, desanimado. Ter uma profissão, ter família. Passei por crises existenciais também, de estar em casa e chorar, porque quando escuto. Se a gente entender que as coisas não são tão fáceis, não são tão delas graças, mas que estão à tua disposição se você quiser batalhar, tudo é possível. Você ser médico surdo, você pode ser cirurgião surdo, você pode operar e querer escutar. Você me perguntar, você está mais feliz? Estou. Porque eu era uma pessoa mais ranzinza, mais fechada. Acho que se essa pergunta for feita para outra pessoa, ela vai dizer, ah, o Elisandro está muito mais humano, muito mais tranquilo, muito mais afetivo. Você faria de novo? Faria mais cedo. Demorei demais para fazer. É isso que eu faria, com certeza. Acho que a tecnologia está só para ajudar.